Aqui, gravando, gravando, Gaê, vamos começar então, né? A aula passada, eu tinha falado sobre duas teorias que explicavam o comércio internacional. A teoria do Adam Smith, teoria liberal, né? Onde ele deixava bem claro que o comércio era benéfico para todo mundo e eu comercializaria, eu faria o comércio, os países fariam comércio, se tivessem vantagens absolutas uns sobre os outros. Depois veio o Davi Ricardo e falou o seguinte, ó, faz comércio com os dois, dá para fazer. Só que tem uns que tem mais vantagens que outros, ou chega um que tem vantagem em tudo, e mesmo assim o comércio é vantajoso, mesmo assim o comércio é interessante. Hoje nós vamos ver mais duas teorias que explicam por que os países comercializam. A primeira delas é a teoria, o chamado modelo Hatch-Rolling. Deixa eu abrir um quadro branco aqui. Aquela branca, cadê, cadê, cadê? Ah, não, 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 não é esse aqui, cadê? Ah, eu tenho que abrir a apresentação, para conseguir abrir a tela em branco. Vamos lá, apresentei. Agora aqui eu consigo abrir a tela em branco. Pronto. Hoje nós vamos ver o teorema de dois economistas suecos, chamado Hatch-Rolling. Olha. O que nos diz o teorema Hatch-Rolling? Por que que é importante a gente ver e trabalhar o teorema Hatch-Rolling? Qual que é a ideia do Hatch-Rolling? Um país. Pensa comigo. País normal. Ele vai exportar para outro... Opa, estou com a mão na minha frente. Desculpa. A gente esquece, a câmera está mais longe. Olha, ele vai exportar para o outro, não o que ele tem em vantagem absoluta, não o que ele tem em vantagem relativa. Ele vai exportar para o outro aquilo que, para ele, tiver uma... O produto que for mais intensivo no fator de produção que ele tem. Ele vai exportar aquilo que ele produz com o fator de produção mais intensivo. Quer ver um exemplo? Vamos lá, então. Eu vou botar aqui no quadro, aí vocês vão ver. Qual que é a ideia? Vocês sabem quem é o fator de produção, né? Fator de produção. Terra. Trabalho. Capital. E hoje dizem também tecnologia. O que o país vai exportar? Vai exportar o que ele tem mais intensivo. Por exemplo, Brasil, Coreia do Sul. O Brasil vai exportar celular para a Coreia do Sul? Não vai. O Brasil vai exportar televisão para a Coreia do Sul? Não vai. Por que não vai? Porque televisão, celular, produtos de alta tecnologia, notebooks, não são o nosso fator mais abundante. Do mesmo jeito que a Coreia do Sul não vai exportar para o Brasil soja, carne, leite. O que nós vamos exportar para eles? Aquilo que nós somos mais abundantes. Como o Brasil tem uma grande abundância em fator terra, o Brasil vai exportar aquilo que vem da terra e vai importar o fator tecnologia, que é o que a Coreia do Sul exporta. Afinal, lá tem mais tecnologia que aqui. Então, eles exportam mais tecnologia para a gente. A ideia intrínseca é o país, eu vou dar um salto para explicar melhor. Vamos pensar em outro economista, um norte-americano, chamado Paul Krugman. Norte-americano não, né? É estadunidense. Paul Krugman. Paul Krugman. Eu ia comprar uma caneta, acabei esquecendo de comprar, devia ter comprado. Facilitava a minha vida. Não precisava escrever com o dedo. Paul Krugman. Qual que é a ideia do Paul Krugman? Que os países se especializassem naquilo que eles fossem melhores. É um passo à frente do Hatcher Olin. E você se especializando naquilo que você é melhor, você entrega para o que o seu vizinho é melhor, produzir aquilo que você produz de pior. A ideia do Krugman era, dentro da Hatcher Olin, isso. Bom, já que eu vou exportar aquele produto que eu tenho uma maior intensividade, o maior uso dele, eu sou experiente nele, eu sou bom em produzir ele, eu sou bom no uso dele. Já que eu tenho isso, já que eu vou exportar esse tipo de produto, legal então, olha que beleza. Vamos nos especializar nisso. É claro, a ideia do Krugman, apesar de ter sido prêmio Nobel, não lembro, acho que não foi com essa teoria, ele é prêmio Nobel, apesar de ser, assim, economicamente, na teoria, viável e legal, isso é horroroso. Sabe por quê? Porque se o Krugman, se a ideia do Krugman tivesse pegado no mundo, hoje nós seríamos produtores de produtos rurais. E só. E só. Nada mais que isso. Mas, professor, tá, tá. Pega o Beraba, professor, o que produz aqui que não é do meio rural? Nada. Toda a indústria de Beraba é ligada ao meio rural. Legal. Só que você tem... Uberlândia, por exemplo, que tem... Isso aqui não é ligado ao meio rural. Você tem Catalão, Catalão produz carro. Produz não, monta, né? Carros. Anápolis, farmácia, polo farmacêutico. Por quê? Porque a ideia dele era essa. Bom, então o Brasil é bom na terra. No fator de produção, terra. É. Legal. Bacaninha. O que o Brasil vai fazer? O Brasil vai se especializar nisso. Ah, professor, mas aí é só produção rural? É claro que não. Quando a gente fala em agroindústria, a gente fala em indústria que mexe com todo o setor agrícola, o setor de agronegócio. Móvel, por exemplo, é uma delas. Móvel faz isso. Né? A indústria moveleira, ela mexe com isso. Afinal, a madeira vem da terra. É uma outra indústria. Cerveja. Cerveja. Cerveja nada mais é do que misturar um monte de produto agrícola, fermentar eles, botar numa garrafa e vender. É, é indústria rural. Então, para o Krugman, a gente especializaria nisso. E deixaria o resto para o outro. Alguns países pensam nisso. Quando a gente pensa, ó, as indústrias estão indo para a China. Todo mundo está indo para a China. Vocês já ouviram alguém falar, ó, eu estou indo para a China porque lá o mercado consumidor é enorme? Ou eu estou indo para a China porque lá eles investem legal em tecnologia? É o novo vale do silício? Claro que não. Todo mundo vai para a China porque mão de obra barata. Já que a China não tem como mandar chinês para os países para morar e trabalhar nos países, o que eles fazem? Apenas portas para as empresas irem. E no fundo estão exportando, trabalham. Estão exportando mão de obra. Que é o que eles têm abundante. Um bilhão e meio de chinês. E aí o preço fica, ó, desse tamaninho. Essa é que é a ideia. A grande ideia é essa. Exportar aquilo que é bom. Tem países que só tem que exportar a capital. A Alemanha é um país que tem muito, muito capital. A Alemanha produz muitas das máquinas do mundo, máquinas grandes, são produzidas na Alemanha. Então, o Hexer-Holling, a teoria do Hexer-Holling, tirando, lógico, um cantinho do Krugman lá, mas a teoria do Hexer-Holling, ela é a que mais se aproximou de explicar uma boa parte do comércio internacional. Tá, professor? Por que uma boa parte do comércio internacional? Por que, com o passar do tempo, descobriu-se que o comércio grande, o grosso do comércio internacional, o pesadão do comércio internacional, não era o comércio internacional feito entre países. É um comércio que é chamado de comércio intra-indústria. O Draco tem que sair para abrir outra folha em branco. Vamos lá. Opa, errei. Agora sim. Que é o... Olha isso. Só falta agora ter dado palmo. Hoje já está bom, né? A chuva já está ótimo. Ah, é o comércio... Intra... Indústria. O que é o comércio intra-indústria? O que é o comércio intra-indústria? É o comércio feito entre os produtores. Nós, consumidores finais, nós participamos com menos de 1% do comércio internacional. O que o AliExpress manda para o Brasil é ínfimo. O que o Amazon manda para o Brasil é ínfimo. Isso eu estou falando a nível de mundo. É 1% do comércio internacional. Dois terços do comércio internacional, 67%, é feito nesse comércio entre firmas. Vocês devem ter visto com o Luciano, é daí que vem o nome de comércio intra-indústria, que para a economia, a empresa chama firma, e que indústria para a economia não é... Ah, a Hipopai é uma indústria. Não. A Hipopai é uma firma. Ela faz parte de uma indústria. A indústria é o setor. Então, o comércio intra-indústria significa o comércio entre todos os setores. É o comércio entre empresas. O comércio entre firmas. É esse que é o grande comércio. Por exemplo, a Kaoa Sherry monta carro aqui, igual a Kaoa Hyundai, monta carro no Brasil. Eles montam carro, mas nem todo componente do automóvel vem do Brasil. Tem carro que tem 65%, 70% de todos os seus componentes vindos de outro país. Então, esses componentes vêm, eles entram no comércio entre indústria. Porque a indústria automobilística fazendo suas triangulações. Produz um ali, outro aqui. Produz um pneu na Indonésia. Produz uma peça, semicondutores na Alemanha, por exemplo. Ou a tecnologia do carro vem da Alemanha, é um carro alemão. Ou é um carro sul-coreano, vem da Coreia do Sul. E isso ia montado no Brasil. A esse tipo de comércio, deu-se o nome, a essa teoria, deu-se o nome de teoria... ...comercial... ...da demanda. Se a gente for ver lá atrás, nós vamos ver que todas as teorias que eu falei até agora, até a Hatch-Rolling, é baseada na oferta. O país oferece o que tem de vantagem absoluta. O país oferece o que tem de vantagem relativa. O país oferece aquilo que ele tem, o fator de produção que ele tem mais abundante. O país se especializa para oferecer aquilo que ele é mais abundante, aquilo que ele tem condição de produzir os melhores produtos. Então é sempre o país faz isso, o país faz aquilo. Aqui não. Aqui é a demanda que manda. Ó, a Sherry é chinesa. Produz carro na China. Mas ela viu que o comércio, que o mercado brasileiro demanda a eles, quer aquele produto, o que ela faz? Ela vem. Ela não vem atraída. Eu não estou falando para vocês que o carro chinês é o carro mais tecnológico, ou é o melhor carro, ou é o mais intensivo em capital, mais intensivo em tecnologia. Não estou falando nada disso. Estou falando é a Sherry percebendo que no Brasil haveria espaço para o carro dela, o que ela faz? Ela vem. Ela arruma um parceiro no Brasil e começa a produzir aqui. E isso vale para todas as outras. É um comércio que olha para a demanda. É um comércio que enxerga a demanda. O Brasil é intensivo em terra? É. É muito intensivo em terra. Só que o Brasil também busca isso. Tanto que é que o Brasil direto vai participar de feiras. Claro, tem aquelas feiras como há 15 dias aí, que o Bolsonaro foram lá para Dubai, numa dessas negócios, reunião de negócios. Tem muito de gente passeando nisso? Tem. Mas é aí que faz o comércio entre países. É nessas feiras, é nas feiras internacionais, é sair um grupo de produtores daqui e expor lá na França, e expor na Alemanha, para que os países se interessem e criem uma demanda pelo nosso produto. E criem um interesse em comprar nosso produto. Olha só, e como que isso funciona, como que é legal. O Rio Grande do Norte foi em 2008, eu fiz doutorado em 2010, em 2010, foi em 2001. O Rio Grande do Norte fez uma feira e trouxe várias pessoas de vários países da União Europeia, na praça que tinha representando os 27 estados da União Europeia. 26 agora, né? Já aqui, Inglaterra, Pirulitou, Reino Unido, Pirulitou. Mas dos 26, dos 27 à época, representantes da União Europeia, qual que era o interesse? Mostrar o Rio Grande do Norte como um produto turístico, para atrair demanda. Mas, além disso, além desse mostrar o Rio Grande do Norte, além desse trazer o Rio Grande do Norte para eles, enquanto turismo, enquanto pacote turístico, vamos vender nossos produtos. Principal produto do Rio Grande do Norte, caju. E ofereceram tudo de caju. Doce de caju, suco de caju, cajuína. Ofereceram tudo. O que tinha de caju, eles ofereceram. Hoje, o Rio Grande do Norte vende pra caramba uma coisa que nada tem a ver com caju. Mas que eles vieram... Aliás, tudo tem a ver com caju, mas não é caju. O pessoal veio, não gostou do caju. Quem já tomou, experimentou, sabe. O caju é meio, como eles dizem lá no Nordeste, é meio travoso, né? A língua fica meio chatinha. O suco deixa a língua chatinha. A própria fruta, né? É travoso. Não sei. A palavra melhor que eu dou é que eles usam mesmo. Afinal, eles estão certos. É travoso. Mas outra coisa do caju é muito gostosa. A castanha. O Brasil, hoje, exporta castanha de caju pra dedéu pra Europa. Isso é criar demanda. Imagina se eles... Não, nós somos intensivos em caju. Vão mandar caju pro mundo. É quebrar a cara. O que tem que mandar pro mundo? É o que o mundo demanda. Quem que melhor conhece isso? As firmas. Como vocês vão ver ano que vem em marketing, talvez com esse que vos fala, presencialmente, lá na escola, quatro aulas por semana pra encher o saco da minha cara no último ano, as firmas. As firmas, elas são campeãs nisso, em descobrir, em mapear, em pesquisar aquilo que é, demanda. Aquilo que as pessoas demandam. Não pensem vocês que tudo que aparece, ah, apareceu do nada. Não apareceu do nada. Houve um estudo, houve uma pesquisa, houve uma troca de informações, que percebeu-se a necessidade, e daí nasceu o produto. Então, são eles quem conhece melhor a demanda. Tá aí explicado por que a teoria comercial da demanda, um dos representantes dessa teoria é o Linder. Depois eu posto pra vocês, eu acho que tá no computador ainda, um artigo que eu fiz sobre essa teoria e sobre o Linder, estudando a indústria, comércio interindústria farmacêutica, vou mostrar pra vocês, se são as firmas quem melhor conhecem as demandas, são as firmas quem vão ajudar no tráfego de informações pra fazer esse comércio. Por isso que hoje o comércio interindústria é o comércio que mais, que mais, é o comércio mais ativo, é o comércio que mais responde. Essa que é a ideia. A ideia é o que eu vou exportar? Eu vou exportar o que eu sou mais intensivo? Eu não sei, às vezes o mundo não demanda isso. E com isso acontece um rearranjo da produção nos países. Com isso, essa produção é revista, é rearranjada, é reequilibrada e com esse rearranjo do comércio interindústria, do comércio mundial, com esse rearranjo, eu consigo fazer com que o Brasil, por exemplo, export commodities... Falando, você já ouvir esse termo, commodity? Não. Tá. Vou pôr aqui no meio. Oxi. borracha. Bac Jones. Bac Jones. Bac Jones. Bac Jones. Bac Jones. commodity, o que é uma commodity? Uma commodity é um produto que ele é indiferenciado. Que você olha o produto, você não consegue saber qual é a diferença entre um e outro. Que você olha o produto, que você não consegue saber qual é a procedência entre um e outro. Esses produtos são tão indiferenciados que eles não são negociados à unidade. Eles são negociados geralmente em bolsa de mercadorias e por uma quantidade muito grande. Por quê? Porque não tem diferença entre eles. Vou dar um exemplo para vocês fácil. Me dá um minuto. Água. Água. Você tirando, esquece o rótulo. Aqui eu estou tampando o rótulo. Água. Vindo a garrafa. Esquece o rótulo. Vindo só a garrafa. Só olhando a garrafa. Vocês conseguem falar de onde veio essa água? Não. Alguém consegue? Aí quem produziu essa água? Não. Ó, estou tampando aqui o nome. Vocês sabem que indústria que produziu essa água? Água é uma commodity. A água é o representante de uma commodity. É um produto indiferenciado. A soja é a mesma coisa. Quando você olha uma soja que caiu na rodovia, você não sabe onde ela foi produzida, de onde ela vem, para onde ela vai. Não faz a mínima ideia. E agora? Você olha bem, dá uma olhada, dá uma reparada, fala, hum, não é iPhone. Dá para perceber pela forma que não é iPhone. Então, pela cara aqui, deve ser Samsung, porque também não parece um Xiaomi. Então, deve ser Samsung. Se for Samsung, é sul-coreano. Está vendo como é bem mais fácil? Está vendo como é bem mais tranquilo? E outra? É uma marca atrás. Com isso, eu consigo saber de onde vem. Então, um telefone celular, ele não é uma commodity. Porque eu consigo diferenciar, eu consigo saber de onde vem. Eu sei qual é a diferença entre o Samsung e o Apple. Eu sei qual é a diferença entre o Xiaomi, o Samsung e o Apple. Mas se eu pegar três copos de água na minha frente, eu não sei qual é a qual. Commodity é isso. Commodity é aquele produto que você... Olha, imagina você andando e ver um caminhão lotado de soja. Dá para afirmar categoricamente que toda aquela soja vem da mesma fazenda? Não dá. Por que que não dá? Porque eu não sei. Toda soja é igual. Soja é redondinha, bonitinha, amarelinha, igualzinho. Carne é a mesma coisa. Só que carne, nós temos um outro lance. Que não cabe a gente falar aqui que foi parte... É a tese minha de doutorado. Essa questão da diferenciação de produtos rurais. Então, o Brasil é um grande exportador de commodity. O que o Brasil exporta? Carne in natura, leite cru, soja, milho, algodão, sorgo, carne de frango in natura, carne suína in natura, minério de ferro, que é commodity. Ah, mas o Brasil então se especializou nisso? Claro que não. O Brasil exporta isso porque nós temos em abundância e porque o mundo demanda isso. O mundo precisa disso. Mas nós também exportamos uma coisa que o mundo não tinha. E o mundo demanda hoje. Carro a álcool. Carro a álcool é uma invenção brasileira. Com álcool, com o etanol, o álcool da cana. Nos Estados Unidos, eles têm também. Só que eles usam o metanol. Eles tiram do milho, usam o metanol. E lá eles usam menos que no Brasil, porque o metanol é muito inflamável. Pensa o seguinte. O nosso etanol, ele já tem um pouquinho de água. Ele já é hidratado. Antigamente escrevia álcool hidratado antes de etanol. Botou esse nome para virar commodity. Mas quando ele era álcool hidratado, a gente já sabia. Tinha um pouquinho de água para quê? Para não pegar tanto fogo. O metanol pega dois vezes mais fogo que o nosso álcool. E mais. Nosso álcool joga álcool em uma churrasqueira e taca fogo. Joga álcool no mato e taca fogo. Só que ela chama natural amarela. A chama do metanol é transparente. Dizia invisível, mas não é invisível. Ela é transparente. Então, eles usam fogo. É uma tecnologia. A gente exporta tecnologia. Olha que legal. Estamos exportando tecnologia. Mas o Brasil, vocês vão ouvir falar muito disso, é um grande exportador de commodity. Enquanto isso, somos grandes importadores de tecnologia. Por quê? Porque o Brasil não tem condição, não tem recurso e não tem cérebro para fazer isso. E quando eu falo que não tem cérebro, não pense que eu estou falando de ninguém da capital federal, não. Quando eu falo que o Brasil não tem cérebro, eu quero dizer o seguinte. Nossas pesquisas não chegam nesse ritmo. Nós não chegamos nem perto de um vale do silício. Nós não chegamos nem encostadinho numa Coreia. Por quê? Porque nós investimos em outras coisas. Na década de 60 do século passado, Brasil e Coreia tinham a mesma estrutura pessoal, a mesma estrutura populacional, e seguiam juntos, eram economias que seguiam juntas. Nessa época, a Coreia decidiu que seria o Novo Japão. Que, como ela não tem terra, ela precisaria investir em outra coisa. Começou a fazer os moleques gostar de matemática. Começou a fazer os moleques gostar de física. Seria mais ou menos assim. Vocês não iam gostar muito de mim, eu dou muita matéria de humanas, e olha para o Eduardo. E aí, o que aconteceu? Com isso, eles fizeram com que os meninos se interessassem muito por tecnologia, por robótica, por desenvolver tecnologia, e hoje a gente tem LG, a gente tem Samsung, a gente tem... Não, a Huawei é chinesa. A Huawei é chinesa. Mas LG é Samsung, a Nokia foi comprada por eles, agora, era finlandesa, foi comprada por os coreanos. Na Coreia do Sul, o que manda é esse tipo de tecnologia. Hyundai, Kia Motors, Sun Yong. Enquanto o Brasil se afundou mais ainda. Nós temos terra para dedão, se afundou mais ainda na terra. Então... Professor, fala. Eu e a Ana Lara, a gente perguntou, fez uma pergunta em questão dos commodities. Eu perguntei se os produtos falsificados são exemplos de commodities. Não. Produto falsificado é outra coisa. O produto falsificado, ele é uma apropriação de uma marca para usar um termo que a gente usa, descomoditizar a roupa. eu penso o seguinte. Uma confecção que produz camiseta básica. Camiseta básica. Ela vai vender essa camiseta básica. A ideia é real. R$ 15,00 no máximo. Camisetona simples. R$ 10,00, R$ 15,00 no máximo. Um belo dia, ela fala, eu vou fazer diferente. Eu vou continuar vendendo a mesma camiseta. só que ao invés de eu vender ela basicona, lisona, eu vou botar um jacaré aqui. Ela vai para a feira, pede R$ 30,00, o povo leva. Pede R$ 40,00, o povo leva. Pede R$ 50,00, o povo leva. O que ela fez? Ela tinha uma commodity, aquela camiseta que é igual de todo mundo, aquela camiseta cintona, comunzona. Ela, através da falsificação, ela mudou essa ideia. Lógico, ela está vendendo uma coisa que ela não é, o produto falsificado é isso, é um produto que não tem a tecnologia de produção, não tem nada do que o original é, mas é uma forma de descomoditizar, porque nossos olhos, nós não vamos lá e vamos falar, bom, me mostra, tem algum certificado? Você tem a nota fiscal dessa camiseta que você comprou lá na Lacoste? Ninguém vai falar. E isso, essa questão das roupas falsificadas, roupa, bolsa, tênis, nós vamos falar muito ano que vem. Se for eu mesmo, nós vamos falar muito ano que vem. Ah, tá, entendi. E a Ana Lara tinha perguntado se os preços das commodities não mudam independente da firma. Tá, essa é melhor, essa é boa, muito boa. Ó, vem comigo. Por que que o Brasil tá no caos que tá hoje? Simples. Não é porque o Bolsonaro é presidente. É porque o dólar, o nosso real, tá extremamente, muito, mas muito, mas assim, absurdamente, horrorosamente, desvalorizado. quando o real está muito desvalorizado, como tá hoje, o que que acontece com o produto brasileiro? Fica muito mais interessante, por exemplo, pro produtor rural, vender pro exterior, porque é pro Brasil. Pensa comigo. Vamos pôr, imagina que não é por quilo, não é, é por tonelada, tem outras especificações, mas vamos imaginar por quilo. Que um quilo de carne de frango, eu vou colocar peito de frango, que é mais fácil do que a carne bovina, não é um quilo de peito de frango. Hoje, no Brasil, no supermercado, 20 reais. Hoje, caríssimo. Já chegou, era antes dessa crise toda, era 12. E fora, pra exportar, opa, borracha, 8 dólares. Vamos imaginar isso. O preço da commodity, eu vou colocar como ele fixo, ele é dado em bolsa, então ele pode subir como pode descer, ele fica variando, né, pela característica de bolsa de mercadorias, então ele varia todo dia, mas eu vou colocar com preço fixo. Se o dólar tiver 3 reais, ou, vou pagar aqui, 3 reais não, 3 reais, ainda tá, vamos por aí, dólar, a 2,50. Compensa mais, exportar ou vender no país? Bom, 2,50 eu ganho 20 para exportar, e ganho 20 no país. No país, eu vendo com mais tranquilidade, no país eu teria menos barreira, no país eu não teria problema com exportação, nada, vou vender no país, óbvio, compensa muito mais vender no país. O dólar hoje, tá batendo? 6 reais. 6 vezes 8, 48 reais ele recebe por quilo. Alguém em sã consciência gostaria de vender carne de frango no Brasil? Eu vou ganhar, se eu exportar, 48 reais no quilo, pra que eu vou vender a 20? Sou bobo. Por outro lado, o Brasil é importador de gasolina. Mas a Petrobras é autossuficiente, gente. Papo de governo. Papo de governo. Quem estuda a fundo, descobre que o petróleo brasileiro é péssimo pra gasolina. Ele é muito bom pra diesel, por isso que o nosso óleo diesel é mais barato. Ele é muito bom pra GLP, o gás de cozinha. Mas ele é péssimo, péssimo dos péssimos pra gasolina. A gasolina, além de ruim, ainda precisa batalhar muito. Então o Brasil precisa importar gasolina. O dólar está a 6. O barril de petróleo salta do começo da pandemia, de... Quanto que estava? 47 dólares. Ele salta? Hoje, já não é mais isso, hoje ele é 79 dólares. Ele quase dobra o preço. O nosso dólar, que era 4, alguma coisa no começo da pandemia, passou a 6, tudo subiu. Chega a subir. O problema da commodity é esse. A commodity, ela, além de ser travada em dólar, hoje no mercado, o preço dela, ele é muito volátil. ela pode tanto subir rapidamente, como descer. Como que o petróleo desce? A nave saudita quer sacanear com o quite e libera mais petróleo do que o combinado. Ah, você está brincando? Sério? Quer sacanear? Quer que o quite ganha menos? E vai lá e bota um monte de petróleo no mercado, o barril cai. Como que o barril de petróleo sobe? Fácil. A OPEP se junta e fala, não, nós vamos enxugar o petróleo do mercado. Nós vamos produzir 50% do que a gente pode. O preço está em cima. Como que o preço da soja sobe? Dois movimentos fáceis. China vai aumentar a quantidade demandada de soja e quebra na safra dos Estados Unidos ou do Brasil. Uma quebra na safra estadunidense ou uma quebra na safra brasileira balança o mercado todo. Nós somos o maior exportador de soja do mundo. Não somos o maior produtor, porque os Estados Unidos produz mais, mas nós somos os maiores exportadores de soja do mundo. Qualquer coisa que a gente faz aqui, a soja balança, o preço vai lá para o alto, lá para o teto. Como que cai o preço? Ou a China entre em recessão, e aí o consumo vai muito embaixo, vai muito para baixo, ou tanto o Brasil como Estados Unidos, ou os dois, anunciam superprodução. Quando vocês verem, nossa, superprodução de soja, superprodução de alimento, pode ter certeza, e talvez o preço vai cair. Uma, pelo excesso de oferta, vocês viram isso com o Luciano, na oferta e demanda. E outra, porque o mercado é assim que se regula, é desse jeito que o mercado funciona. Tá? Então, esse é o sistema de preço. Então, quem regula preço de compra, o preço de comodidade é fixo? Não. Quem regula são as firmas? Não. Quem regula é o mercado. geralmente bolsa de valores. Tá bom? Então, comodidade é assim. Como que o cara faz para sair desse mercado? Eu sou produtor rural, eu produzo tomate, e quero sair desse esquema. Como que eu faço? Produção orgânica. Por quê? Porque quando você produz orgânico, aí você fala, o meu é orgânico. Então, o meu não é o comunzão. Comodidade é o comunzão. transgênico é comodidade, vai tudo para o buraco do comunzão. O meu não. O meu é chique, o meu é orgânico. E é assim que... Aí, nesse caso, quem dá o preço é a produção, aí é o produtor, aí é a firma, e é ele quem controla. Agora, commodity é bolsa. Commodity é o mercado quem regula esses preços. responde as duas perguntas? Sim. Obrigada. Tá, já. Tem mais alguma aí? Eu não vi, né? Apesar de que está acabando a aula já. Paulinha, difícil essa nossa... Oxi, Maria, tá doido? dificuldade para a gente conseguir trabalhar. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Acho que agora resolveu. Todo mundo botou presente aqui? Posso fechar a lista de presença? Todo mundo respondeu presente. Quem não botou presente no chat, coloca agora. Tá? Aqui tá dando três pessoas a mais. Apareceu. Tá dando três a mais aqui, pronto. Então, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como chat aqui. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Gustavo. Isso. Gustavo, você sabe por que a Coreia tem muita potência em eSports? Pensa o seguinte. Pensa comigo. comigo Japão Coreia são países desse tamanho são países que não tem grandes áreas você nunca vai ver a um clube de futebol monstro do Japão da Coreia porque não tem nem espaço para jogar bola então em que que eles investem eles investem em esportes de espaço reduzido só que são pessoas que são ótimos em tecnologia e o que que eles fazem é esportes pode parecer que não mas é uma uma concentração para jogar esses pois tem que ter uma concentração absurda para ser e atleta você tem que ter uma concentração absurda e eles são treinados para isso nós não somos nós não somos o Brasil pelo primeiro gosto do governo de governo digamos assim porque isso não nasceu hoje isso é da nossa história toda o Brasil era para ser país rural o final nós éramos para ter expertise em soja todo mundo aqui e eu ouvi sertanejo não tem mais nada não sei isso tá para o Brasil a ideia era essa e para o o o o pessoal do Brasil a ideia deles era essa né enquanto educação enquanto nação que que aconteceu nesse meio tempo e por que que isso foi diferente porque que isso aconteceu de forma diferente e nós brasileiros gostamos nos aproximamos muito mais da áreas das áreas humanas do que das áreas de ciências da terra ou até mesmo das exatas por exemplo então nós somos muito melhores em coisas que demandam raciocínio do que coisas que demandam concentração e quem que é o grande jogador de futebol do Brasil é o cara que dribla muito é o cara que não é o cara que pensa igual a é o cara que pensa o jogo é o cara que vê o jogo é o cara que olha o jogo quem por que que nós somos bons um potência no vôlei não ganha porque não quer que o Brasil é bom no vôlei o que que acontece com o Brasil nessa questão do vôlei o brasileiro ver o jogo o brasileiro assiste ao jogo ele tá jogando mas ele ele não tá parado ele tá ó pensando o jogo ele pensa jogada da frente tanto que nossos levantadores são sempre os melhores do mundo porque porque eles estudam e pensam lá na frente quando ele faz a jogada para o ataque quando ele marca jogada ele já viu lá na frente em compensação todo esporte que você precisa de concentração arco e flecha não vão ver o mar que ele e fecha brasileiro bom porque precisa de concentração calma técnica bom então por isso que a Coreia tem isso e o Japão no mesmo sentido são países que que desenvolveram tecnologias desenvolveram ciências exatas e o cara das ciências coisas exatas aí precisa de concentração de mais quantos de vocês não foram fazer uma prova de com com o Ederson com a Thalita com o Eduardo com o Jean André agora com a Kelly vai fazer uma prova erra e fala caramba só essa continha aqui ó fui somar somi errado eu fiz somi errado perdi a questão que eu sou muito meia a concentração e isso eles são bons e para esportes tem que ter isso por isso que na Coreia eles são muito bons por isso que na Coreia eles são muito legais nisso é bom gente mais alguma questão mais alguma coisa e sim claro Daniel assim assim tô só esperando né se não tiver mais questão nenhuma e eu eu fecho a aula tá que aí então vamos fechar a aula aqui então e aqui